Então vejam vocês que a Arpanet trabalhava com o protocolo X25. Estou falando grego. Vamos entender. O que era o protocolo X25? Até há pouco tempo, quando nós fazíamos a ligação com a internet, nós utilizávamos um modem. Uma ligação ponto a ponto com a internet. Quem se lembra dos fax modem? Eu tinha um BBS. O BBS foi anterior à internet. E eu tinha lá os meus computadores com as fax modems todas conectadas. Era um barulho infernal. A gente sabia como era o barulho do modem, né? Ele, então, permitia que o meu computador, através da linha telefônica, através de uma conexão de escada, eu pudesse fechar uma conexão de dados e transmitir texto, imagens, som. Então, esse era o conceito da Arpanet. Olha o BBS aqui. Olha os boletins Board Systems. Os boletins Board Systems que vieram, que antecederam à internet, eles eram sistemas que permitiam serviço de transferência de arquivos, serviço de enfileiramento de mensagens. Que maravilha era você poder escrever uma mensagem eletrônica e deixar à disposição do usuário. Quando o usuário se conectasse, ele recebia a sua mensagem. Fórum de discussões, o conceito lá da nossa faculdade, quando tinha um trabalho, alguma coisa para discutir, abria-se uma mensagem no fórum de discussão e, naquele momento, a gente ia poder trocar informações. Lembrem, a Arpanet veio das faculdades. Então, naturalmente, que haveria essa possibilidade, realmente, de que houvesse essa discussão, que houvesse o debate sobre determinados temas. Chat limitado aos usuários conectados. Nós fazíamos a faculdade, chegava 11 horas, 11 e meia em casa, o BBS estava ligado, a gente conversava com 4, 5 usuários. Isso era fantástico. Você poder conversar com seus amigos em tempo real, através do texto, sem precisar utilizar a ligação telefônica. Depois, esses BBS acabaram sendo conectado com outros BBS em determinados momentos e foi aglomerando. Fomos tendo grupos de BBS de 5, 10, 15, tinha o Mandic BBS, com sede em São Paulo, 50, 100, 200 usuários. Vejam, isso é muito pouco comparado com a internet de hoje. Mas, naquele tempo, 94 ou 95, e não faz tanto tempo assim, era o máximo se conectar dessa forma. Então, vejam vocês, que o BBS tinha um serviço limitado para pequena quantidade de usuários. O mercado precisa de mais. O mercado não se contenta com pouco. Dentro desse conceito de integrar os BBS, de você conectar o BBS de Cuiabá com o BBS de São Paulo, o BBS de São Paulo com o BBS Pandaimônio, por exemplo, em Indianápolis, que a gente sempre fazia essas conexões. Mas, havia necessidade de mais. As pessoas queriam mais. O computador estava se popularizando de uma forma muito forte. E as pessoas queriam se conectar. Aí nós precisamos utilizar um novo protocolo, o RFC 685. O protocolo RFC 685 foi criado lá em 75, mas era muito pouco utilizado. O seu conceito era de que os computadores pudessem se conectar através de um sistema chamado roteador. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais para frente. E esse roteador permitia que você conectasse 10, 15, 50, 300, mil computadores dentro de uma rede. Essa conexão de todos esses equipamentos ampliava demasiadamente o nosso serviço. Aí que nós tivemos, então, a criação da internet. O protocolo RFC 685 é o protocolo da internet. O que é protocolo, professor? O protocolo é a linguagem que os computadores utilizam para se comunicar. Então, o protocolo RFC 685 foi o criador da internet. Que foi o endereço IP, que é o endereço internet protocol. Então, vejam vocês que dentro do conceito da internet, nós temos um backbone. O que é o backbone? É uma espinha dorsal. Um sistema, uma rede robusta capaz de suportar inúmeros usuários. Esse backbone tem diversos computadores ligados entre si. E cada computador que se liga no backbone, ele ganha um número. Esse número chama-se endereço IP. O endereço IP é muito importante para o direito eletrônico, porque é a partir do endereço IP que nós vamos ter condições de identificar o computador na rede. Então, vejam vocês que se nós tivermos um crime sendo cometido pela internet, uma mensagem maliciosa, injuriano, caluniano, é através do endereço IP que identifica o ponto de conexão na rede e é que nós vamos poder identificá-lo. E mais, cada computador integrado na internet tem um endereço IP público. Nós podemos ter, atrás desse endereço IP público, endereços IP privado. Aí as possibilidades são incomensuráveis. As conexões deixaram de ser ponto a ponto, para nós termos 500 mil, 10 mil computadores conectados. E quando nós falamos em pips de conexões, quando nós falamos de backbone, eu quero que vocês entendam que toda essa conexão da internet é como se fossem os canos. Eu tenho um cano para o Yahoo, eu tenho um cano para o Google. Como funciona isso? Vamos lá. Pensem vocês no mar, no oceano. O oceano, ele é alimentado pelos rios. Quando nós temos na nossa casa água, é porque nós temos uma estação que vai buscar essa água nos rios. E essa água é levada para uma caixa d'água central, depois é levada para a nossa caixa d'água dentro de casa, que é distribuída na cozinha, no banheiro, na piscina. Pensem isso como a internet. O oceano é um grande backbone, que interliga todos os continentes. Depois nós temos os rios. Os rios são os provedores nacionais. Nós temos o Terra, nós temos a VSP Internet, nós temos o UOL. Esses provedores, eles vão distribuir essa informação para as caixas d'água. Essas caixas d'água centrais são os provedores locais, são os nossos provedores regionais. Depois isso é passado para o nosso roteador dentro de casa, que é o equipamento que liga você na internet. Esse roteador vai distribuir, que é a nossa caixa d'água interna, vai distribuir essa informação para todos os outros computadores dentro de casa. Então, se eu tenho um equipamento plugado na internet, basta que eu me conecte a esse equipamento, que eu também vou fazer parte da internet. Dentro desse conceito, eu posso ter dentro da minha residência, dentro do meu comércio, do escritório, da indústria, milhares de computadores conectados nessa caixa d'água. Certamente, que quanto maior a caixa d'água, maior vai ser o fluxo de internet que nós vamos ter. Então, todas as vezes que nós falarmos de internet para entender o conceito, precisamos fazer essa analogia, fazer essa comparação. Então, vejam vocês que a água que eu bebo na minha casa, pode ter sido a água que passou pela China, passou pelo Japão. Porque a água, ela é distribuída no mundo inteiro. O mesmo conceito para a internet. Então, vejam vocês, essa aqui é uma figura que muito transita pela internet, esse é um mapa da internet do Brasil. Dentro desse conceito, cada conexãozinha dessa aqui, é um endereço público, um roteadorzinho, um equipamento, que está conectado à internet. E atrás dela tem outros equipamentos. Olhem só, cada pontinho minúsculo desse, são vários endereços IP conectados. Então, vejam a amplitude disso. Quantos equipamentos nós não podemos ter atrás desse endereço IP 207, 205, 250, milhares, milhões. O internet IPv4, que é o protocolo que comunica, ele permite 4.3 bilhões de conexões. O IPv4 só tem mais um ano de vida. Estamos conquistando a marca de 4.3 bilhões de conexões de IP público. Nós não estamos considerando os IPs dentro do roteador, os IPs privados. Então, vejam, 4.3 bilhões, e aí, para o ano que vem, a indústria já está se mobilizada, já existe essa transformação, que vai ser o IPv6, que vai ter 34 elevado à 38ª potência de computadores conectados. Olha a quantidade de equipamento. Imagina encontrar um criminoso nessa rede toda. Imagina como nós vamos conseguir identificar alguém que comete uma injúria, uma calúnia. Difícil, né? Então, nós precisamos estar atentos para essa tecnologia e se proteger também desse novo mundo, dessa nova realidade social. Aí eu pergunto para vocês, o que nós criamos? Tem uma comparação? Não parece o cérebro humano? Todas as redes, a rede neural, todo mundo conectado, todo mundo plugado? Olha a capacidade, olha o que nós criamos. Por isso que eu digo que a internet é a maior criação do homem. As pessoas falam, as pessoas comentam nesses concursos, qual foi a maior criação do homem em escova de dente? O automóvel? Foi a internet. Por que foi a internet? Vejam vocês, a internet é um sistema não linear. Significa para eu chegar no ponto A para o ponto B, eu posso percorrer caminhos diferentes. Eu não estou fixo a um único ponto a ponto, como era lá na época da ARPANET. Eu posso trafegar, por exemplo, para chegar com uma comunicação até São Paulo, eu posso eventualmente pegar uma rota pelos Estados Unidos. É uma rota liberada, os roteadores, ele tem esse sistema, ele tem essa função de verificar qual é o maior tráfego. Aonde estiver liberado, a gente passa. Então ele manda um comando, ele pinga, o ping, comando pinga, ele pinga lá, voltou. Voltou. Com qual foi o tempo de resposta? 30 milissegundos. Então vamos por esse caminho, por esse caminho é mais rápido. Porque eu preciso entregar a minha informação. A internet, ela é multiplex. O que é um sistema multiplex? Significa que eu posso dividir uma mensagem em diversos comandos, em diversos pedaços. Então eu tenho uma mensagem eletrônica, chega para nós com uma só. Mas ela passa, muitas vezes, por diversos caminhos de forma separada. Significa que se eu colocar uma escuta aqui, eu não vou conseguir ter a mensagem toda. Por quê? Porque ela dividiu em duas. Um pedaço está indo para os Estados Unidos e o outro pedaço está indo pelo canal da Europa. Como eu vou conseguir fazer o monitoramento disso tudo? Ela é multiplex. Ela é multimídia. Por que ela é multimídia? Porque eu posso fazer transmissão de som, imagem, texto, de cheiro. Inventaram esses dias um dispositivo que transmite cheiro pela internet. Um dispositivo mecânico que faz a transformação dos bits dentro de uma reação química e ele transforma em cheiro. Então vejam que nós podemos transmitir para a internet coisas que sequer foram inventadas ainda. Imagem, a imagem da pedofilia. Nós podemos transmitir pela internet a imagem da criança sofrendo um abuso sexual. Nós podemos transmitir pela internet aquela foto não autorizada, invadindo a sua privacidade. Então a internet ela tem esse veículo, ela tem essa capacidade. E por isso que nós precisamos mudar os nossos conceitos. Nós precisamos mudar a nossa visão. Vejam que as dez maiores profissões indispensáveis em 2004, em 2010, sequer existiam em 2004. Olha só onde nós estamos. Nós estamos preparando estudantes para profissões que sequer existem, que usarão tecnologia que ainda não foram inventadas para resolver os problemas que sequer sabemos que existirão. Hoje a engenharia biomédica desenvolvida, que desenvolve o software do programa Genoma da NASA, é uma das profissões que terão maior destaque até 2018. Se você falar para mim, engenharia biomédica, há dez anos atrás, o que é isso? A gente não sabe. Então vejam que dentro desse conceito tudo, nós temos um país chamado Orkut, um país sem fronteira, um país sem os limites territoriais. Porque o Orkut hoje ocupa a 23ª posição com 50 milhões de usuários. Está entre a Coreia do Sul e a Itália, em termos de tamanho. E o Orkut já está se tornando ultrapassado, porque agora nós temos o Facebook entrando no Brasil. Todo mundo está curtindo o Facebook. Então nós temos uma comunidade gigantesca, trocando informações, trocando experiências. Sem fronteiras, sem os limites das fronteiras. O Google responde a 2.7 bilhões de perguntas por mês. E eu pergunto para vocês, para quem a gente perguntava antes do Google? Como era a nossa relação? Perguntava para a mãe, para o pai, para os avós. Então vejam que nós estamos mudando o conceito de informação. Meu filho chega em casa para mim, pai, como funciona isso? Filho, procura no Google. A pesquisa. O indivíduo se torna um autodidata. Não depende do outro, necessariamente, para poder receber o conhecimento. A informática transfere esse conhecimento para ele. Então vejam, eu sempre falo que nós estamos dando um choque. A criança, quando ela é pequena, ela coloca, você vai lá como pai, não coloca o dedo na tomada, meu filho. Não coloque o dedo na tomada. Aí chega um determinado momento que ela coloca o dedo. E ela aprende que se ela colocar o dedo ali, ela vai levar o choque. Talvez esse momento é o momento do choque. Por que choque? Porque mais de 3 mil livros são publicados diariamente. E se estima que o conhecimento humano dobre a cada 72 horas. Significa que o universitário no terceiro ano já é ultrapassado. Porque o que ele aprendeu no primeiro ano já é obsoleto. Eu, quando vim para o direito, eu era um homem da informática. Eu falava, eu não aguento mais a informática. Todo dia, todo momento muda. Vou fazer uma disciplina tradicional, vou fazer o direito. Quem disse que não muda? Muda toda hora. Nós tivemos aí as grandes reformas do Código Civil. Aprendi o Código Penal, o Código de Processo Penal de uma forma. Tivemos uma mudança importante, uma reforma do Código de Processo Penal. E já estão falando que vai mudar tudo de novo. O Código de Processo Civil, até o final do ano, deve vir voltando, deve mudar tudo. Ou seja, todo o conceito que nós estudamos eu vou ter que guardar, tirar e vou ter que aprender novos conceitos. Todos os dias o direito faz isso. Então, a cada momento, novas informações, novos conhecimentos. E eu não posso mais errar. Eu não tenho mais tempo. Tempo é dinheiro. Lembram disso? Eu não tenho mais tempo para errar. As petições, antigamente, eu estava, inclusive, olhando o saudosismo das petições. Tinha quatro laudas. Cinco laudas. Falava-se muito em cinco laudas. Você tinha aí 20, 30 dias para fazer essa petição na máquina de datilografar. Hoje não. 50, 60, porque você tem o ctrl-c, ctrl-v. Você precisa fazer uma petição robusta para a parte contestar. E você sabe que a outra parte que vai contestar, ela tem acesso à internet, ela tem acesso à jurisprudência. Então, não tem mais condições de você se limitar na fala. Você precisa colocar tudo ali. E como que eu vou ler tudo isso? 50 páginas. Todo dia. Olha a quantidade de informação. E-mail. Twitter. Facebook. É muita coisa para uma cabeça só. Digo para vocês. Em 15 anos, os universitários e início de carreira terão como concorrente um computador de mil dólares. Por que isso? Revolução. Nós tivemos lá em 97 o Kasparov perdendo o xadrez pelo Deep Blue da IBM. O homem está perdendo para a máquina. Que mudança de conceito, que mudança de paradigma. E aí eu pergunto para vocês. O que acontece no mundo virtual? Produz reflexos no mundo real? E o que acontece no mundo real? Produz reflexos no mundo virtual? Como fica essa transação entre real e virtual? Hoje nós temos uma ofensa que é feita. Se ofende-se no virtual e produz grandes reflexos no real. As pessoas sofrem. As pessoas se amarguram. A criança que o pai pensa que está protegida dentro do quarto. Mas ela está com um computador conectado para 50 milhões de usuários. Ou seja, você colocou a criança protegida fisicamente. Mas e emocionalmente? O bullying. Todas essas transformações do mundo virtual. E certamente, os nossos desejos de mundo real. O homem que quer se passar por mulher. Que na internet ele é a Maria. E no mundo real ele é o João. Ou aquele cara franzininho, magrinho. Que na internet ele é o fortão. Ele pode fazer dessa forma. Ele pode transformar a sua imagem no mundo virtual. Como que fica essa relação? Como que fica esse conceito? Agora é hora de pensar nisso. Nós vamos ver na próxima aula os reflexos disso. Dentro do direito. Nós vamos entrar propriamente dentro do direito eletrônico. Como o direito eletrônico se relaciona com as outras disciplinas? Como o direito eletrônico vai trabalhar todas essas transformações sociais? Eu aguardo vocês. Um abraço.